Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 3 de março de 2021, agora são exatamente 10 horas e 50 minutos. Pessoal, esse trânsito tá agarrado aqui, ó. Ah, meu filho. Pessoal aqui da Arteres, estão reformando a pista aqui, meu filho. Tampando os buracos lá em cima, próximo do shopping. Isso aqui é a Rodovia Fernão Dias. E isso aqui fica naquele contorno de Betim, aonde que esse trânsito tá agarrado aqui, ó. Tá agarrado, filho, desde cedo. Quem passou aqui pelo contorno aqui, ó, se enrolou todo. Porque aqui, meu filho, tá desse jeito aí, ó. Esse trânsito agarrado aí é sentido Belo Horizonte. Quem tá indo em sentido São Paulo, Triângulo Mineiro e tal, que negócio todo, o trânsito está fluindo bem. Mas quem tá indo em sentido Belo Horizonte, aqui, ó. Exatamente aqui, é onde começa o funilar, ó. O pessoal deve estar bravo demais, ó. Olha só. Exatamente nesse local aqui, ó. Aonde que a pista funila lá, a carreta mudando de faixa ali, ó. Mas, aparentemente, parece que eles estão, já liberaram lá e já tá tirando os cones aqui, ó. Que eu tranço aqui, meu filho. É desse jeito aí, ó. Desse jeito, ó. Bem agarrado, vô. Mas é um pedacinho à toa. Depois daquela curva ali, ó. Pra cá. É só um pedacinho que tá agarrado. Peda assim sim, né? Dali, né? Dali pra cá. Você tá entorto aí, meu filho. Você já vai aí. Me ajuda aí. Ô, me torto, gente. Tá entorto, torto. Aqui, ó. Tá entorto de novo. Tá entorto de novo. Certo aí, meu filho. Mas, logo depois daquela curva ali, ó. Mais ou menos. E já, o... Pra trás lá, já tá mais chove chegado pra ver lá. Que a hora que eu tava vindo, tava logo depois dessa curva aqui, ó. O trânsito tava um pouco agarrado. Vamos ver até onde tá. Faz a curva aí, meu filho. Faz a curva torto. Faz a curva direita aí, meu filho. Faz a curva. Aí, ó. Ali, ó. Até ali só, lá. Tá vendo ali? Trânsito agarrado até ali só. Mas, tá aqui. Até no shopping, tá longe pra caramba. Ô, meu filho. Você tá doido? Tá meio doidão. Tá aqui, até no shopping. Tá bem longe, viu? Pediu sinal e tal. Que é trem todo. Ah. Ah, voltou. Voltou o sinal aqui. Eu também tô com 80 metros de altura. Aqui, ó. Daqui pra cá. Aqui o trânsito tá agarrado, ó. Mas agora vai liberar. Viro que eu tô ouvindo aqui. Parece que eles terminaram os trabalhos lá e agora já tá... Saí muito depressa, vai ficar devagar. Por que essa pressa? Tava uma pessoa andando ali e tal. Que negócio todo, ó. Lá à frente aqui, ó. Já... Olha lá. Olha onde tá fundilando, olha lá. Não. O pessoal deve tá bravo demais. Quem não faz serviço à noite e tal. Só dá artérias aí, pelo amor de Deus. É, faz não. Faz de dia. Pandemia aí e tal. Que negócio todo. Você tá aí entorto aí, meu filho. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Olha lá. Exatamente aqui, ó. Vou até abaixar mais um pouquinho aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó. Aqui é exato onde que o trânsito... A pista funila, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que as montanhas aqui... Pera aí. Isso aí é muito rápido. As montanhas aqui em Betinho, ó. Olha só que top. Quer as montanhas em Minas Gerais? Ah, meu filho. É um show à parte. Por isso que eu vou mostrar as montanhas em Minas Gerais pra vocês em todos os vídeos. Porque as montanhas em Minas... Aqui tem um bairro aqui que eu não sei como é que chama e tal. Que negócio todo lá. Esse bairro aqui é um bairro novo, ó. Esse bairro aqui, ó. É um bairro novo. Esse aqui, ó. Bairro aqui... Aparentemente é novo. Olha só. As montanhas como é que é top. Sensacional. As montanhas de Minas Gerais. Que é simplesmente... Um show à parte. Olha só. Top demais, hein. Top, mas top mesmo, ó. Do outro lado ali tem empresa, tem... Tem... Sítio e tal. Que negócio todo. E as montanhas? Tá aí, meu filho, ó. Para vocês aí dando um show aí, ó. As montanhas de Minas Gerais. Top demais, hein. Para lá ali, ó. Mais ou menos ali, no que as montanhas lá. É a seia do Rola Moça, e Birité e tal. Que negócio todo. Aquela... Aquela alça lá. Aqui é o contorno, lá que eles vão fazer da BR-381. Deveria passar por aqui, ó. Sair lá em Birité. Por aqui, ó. Deveria ser por aqui, ó. Agora eu não sei como que eles vão fazer. Aqui, ó. E aqui eu voltei para a pista de novo, ó. Onde que eu estou. E aqui, meu filho, ó. Que agora aqui eles vão liberar. Que agora aqui, ó. E o trânsito vai fluir, fluir bonito. Saindo torto aí, meu filho. Me ajuda aí. Sujeito torto, gente. Vamos voltar aqui e voltar a milhão, ó. Aqui eu estou chegando a esse ônibus aqui. Acho que é um ônibus mesmo, né? Na minha esquerda, na minha direita aqui, ó. É um ônibus, sei lá. Ali é uma passagem inferior. Olha lá. Dá para retornar ali e tal. Que negócio todo. Deixa eu colocar no modo esporte. Aqui vai um pouquinho mais rápido. Vamos, meu filho. Agora vai a milhão. Agora ele vai com tudo, viu? E aqui na frente, aqui, ó. Tem uns carros aqui na direita, aqui. Totalmente na direita, aqui, ó. Que é o pessoal da Arteries. Eles estão aqui tirando os cones e tal. Que negócio todo. Pegando esse rolo também aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal da Arteries aí, ó. Vai, cadê? Ah, aqui, ó. Olha, você já está já, meu filho. Você está lá de cá, já. Você fica aqui no meio aqui, meu filho. Olha aqui, ó. Aí, esse caminhão aqui, ó. Está parado aí, ó. Exatamente. Esse caminhão parado aqui, ó. Na direita aqui, ó. É o pessoal da Arteries. Está aqui colocando o rolo em cima e tal. Que negócio todo. Ó. Ambulância ali, ó. Intervida. Já vai, mas já vai milhão ali, ó. E eu estou voltando aqui, voltando com tudo, ó. Do meu lado esquerdo aqui, tem um bairro também, que eu não sei o nome dele. E já vou. E aí, ó. O trânsito agora fluiu, beleza aqui, ó. Olha o trânsito, né? Ficou bom agora. Olha aí. Dos dois lados, aí. Liberou a pista. Liberou a pista, meu filho. Aí eu tenho fluido, fácil demais, ó. Olha só. Fez essa curva aqui, vai em linha reta. Está ali o shopping ali, que eu esqueci o nome dele. Shop... Ah, esqueci o nome. Portal, o nome aqui é? Ó. E nós, ambulância ali, ó. Portando, acostamento e tal. Que negócio todo, ali, ó. Mais uma ambulância ali a milhão, ó. Aqui, ó. Virou aqui, ó. Vira aí, meu filho. Você está em torto. Vira. Aí, ó. Virou aqui, ó. Lá em cima, lá. Aquela, que é prédio lá em cima, lá. Aquela, o shopping. Olha lá. Está ali o shopping, ó. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Você não vai só inscrever no nosso canal. Você vai acompanhar de tudo. É onde está construindo o aerodrome Iotin. É aqui na rodovia Fernão Dias. É as montanhas de Minas Gerais. É de tudo um pouquinho. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus todo mundo. E eu, ah, eu. Vou voltar aqui a milhão, meu filho. Um abraço. A todos. Amigas do YouTube. 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 Obrigado.